E se arrumar o paredão, segura a estampa! O Grupo Bom Preço tem a cara da nossa região. Todo mês temos ótimos ofensos pra você. Olha só essa! Dá valorização do ar e por apenas 49, não vem? Nossa! Nossa masculina só de 17, não vem? Nossa! Pegue em bermudas e blusas. Apenas 10 reais. Nossa! E o melhor, 6 vezes no que diário, no cartão ou 3 vezes no cheque? Nossa! Melhor do que isso? Só dois dígitos! Grupo Bom Preço! Tem uma frase que... Quando eu tô muito triste, quando eu tô numa situação muito difícil igual a tua, e até na saída do Lucas, que eu repito pra mim. E é uma frase que me faz muito bem, assim, que mostra o poder que eu tenho dentro de mim. É uma coisa muito forte dentro de mim. Que é assim, ó. Levanta a cabeça, princesa. Senão a coroa cai. Olá, meu nome é Gabriela, sou de Garapuava, Paraná, e estou falando da praia de Itapuá, Santa Catarina. O Brasil que eu quero é um mar sem sal. Eu quero pedir aos governantes que tirem o sal do mar. Do resto, tá tudo ótimo. Obrigada. Amanda Klein. Amanda Thales. Klein. Klein. Que nem do... Salles? Klein. Clarice. Não, Klein. Que nem do... Clar, Clar. Olá, estamos aqui. Essa aqui é a foto original. Agora vamos ver com... Caraca, o meu sorriso ficou muito feio. Agora vamos ver o minguado velhinho. Caraca, o minguado velhinho é muito feio. Olha isso! Gente, tá tocando meu telefone. Deixa eu ver quem é. Bonjour. 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 Ah, d'accord. Por vener de mi marie, de la pierre de mi marie, de passi. Ah, da commerce. Bonjour. A revoir. Cês viram, gente? Eu gastei o meu francês. Cês viram? Cês gostaram? Ah, e vocês viram também que não é de mentira, né? Adoro! Ai, a franja tá caindo. Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só. Olha só. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha só. Que legal. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha lá. Olha que bacana. Bonito. Um grande beijo e abraço pra vocês. Tchau. Eu não aceito eu vim comemorando quando foi honrado recebendo o sol. Eu não aceito eu vim comemorando quando ele matou o seu leão. Bom dia, povo do Fancy. Estou fazendo um apelo para doar dinheiro para o papai, que ele está muito doente. Esse é o número da conta e da agência, doem. Papai está muito doente, precisando de dinheiro. Ai, pai, para. Estou impactado. E aí? E aí? Ai, pai, para. Ai, pai, para. As novinhas do hoje em dia gostam de sentar na vara. Ai, pai, para. Ai, pai, para. As novinhas do hoje em dia gostam de sentar na vara. One for the paper, two for the money.